Oi migues, oi migues, hoje eu vim improvisar aqui pra vocês uma luz aqui né, porque eu tô gravando a noite e eu tô devendo pra vocês esse vídeo aqui e não querendo ser muito longa, mas ao mesmo tempo eu preciso explicar a vocês o porquê que eu desinstalei, porquê eu sumi das minhas redes sociais né, a única rede que eu deixei foi essa aqui do Youtube, porque também eu já tinha muitos vídeos gravados, muitos, ainda tenho, ainda tenho vídeos gravados que, por exemplo, eu posso pegar, sair uma semana, se eu fosse viajar um mês e eu conseguiria ter vídeos aqui no canal, mas vamos ao que interessa né, então migues, porquê que eu saí da rede social assim, do nada né, pra vocês que me acompanham lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, pode parecer que foi do nada, mas não foi do nada gente, não foi do nada, não foi da noite pro dia, sabe, é, com esse problema desse vírus aí, né, limitou muito o trabalho meu, muitos trabalhos, embora eu faça vídeos em casa, mas eu tinha que ir até a rua pra poder fazer vlogs, sabe, é assim, o meu conteúdo ficou um pouco só pra dentro de casa, então, é, me, fez eu enxergar a vida de uma outra forma, esse tempo que eu tô na quarentena, quarentena, que vocês estão na quarentena, eu acho que tá servindo muito pra a gente parar e pensar, poxa, será que é isso realmente que a gente tá fazendo, é aquilo que a gente gosta, é aquilo que é o certo, enfim, o que que eu tô fazendo na quarentena? Tô me ligando aqui, aí eu desliguei pra falar com vocês, é, então deixa eu falar pra vocês o que que aconteceu, é, lá no Instagram, por exemplo, eu tava tendo, eu tenho problema com ansiedade, porque vocês sabem que eu tenho ansiedade, já tive depressão, então, assim, não é uma coisa muito fácil de se lidar, eu faço tratamento, né, tomo meus chás, enfim, mas isso não é o suficiente, ainda mais quando acontece uma coisa dessa, é, que nós somos obrigados a ter que ficar em casa para a nossa própria saúde, para a nossa própria vida, e a vida dos outros, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar em outras pessoas também, e com essa ficada em casa, eu fui pensando mais naquilo que eu tava deixando de fazer aqui em casa, que era o quê? Eu tinha várias coisas pra fazer, mas o que tava me atrapalhando, é que é assim, eu acordava, já via na minha mente o que que eu tinha que fazer, porque vocês sabem, né, leonino é muito produtivo, é, brincadeiras à parte, leoninos são produtivos, produtivas, existem só as exceções, mas eu já acordo, gente, com muitas ideias na minha cabeça, já querendo botar pra frente as ideias, sabe, e não foi diferente, num certo dia eu acordei querendo, é, gravar tal coisa, e eu já, só que eu tava acordando, olha como é que eu tava, é, eu tava acordando já com aquela intenção do, tipo assim, ah, eu vou tomar meu café da manhã, preciso tirar uma foto pra postar no Instagram, é, preciso mostrar que eu acordei, preciso mostrar que tô acordando, preciso mostrar que eu tô escovando dente, preciso mostrar que tô fazendo café, preciso mostrar que tô cuidando do meu filho, eu preciso mostrar que eu arrumei a casa, que eu estou arrumando a casa, o que que eu tô fazendo, por segundos, sabe, e isso tava me fazendo muito mal, muito mal, vocês não tem noção, juntou essa ansiedade com não poder sair, que eu já tava surtando, eu precisei sair daqui dentro da minha casa, eu precisei sair, eu precisei me colocar em risco, porque eu estava surtando dentro de casa, e eu não aguentava mais aquilo, eu tava presa aqui dentro, é, com comida, com água, vestes, enfim, mas eu precisava sair, porque a ansiedade tava me tomando conta, e me tomou tanto conta, que eu quase surtei aqui dentro, e eu comecei a chorar, 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 até que eu desci, e fui com a cara e com a coragem, fui na rua, e voltei, sabe, assim, eu, quando eu respirei, quando eu fui lá fora e respirei, vocês não tem noção de como que aquilo me deu um alívio, me deu um alívio tão grande, tipo, sabe, aquele cheiro, que nem era o cheiro tão agradável, mas quando eu fui lá fora, gente, eu só pensava em como que eu queria estar lá fora, naquele momento, como aquilo me fez bem, sabe, deixei por um minuto parar de pensar nos vírus, e só queria respirar lá fora, e o que que aconteceu? Eu tava com esse pensamento sempre, né, de ficar tendo que postar as coisas, sabe, como se fosse uma obrigação, e jamais, vocês sabem, eu gosto, eu amo me mostrar, é, eu faço isso há anos, vocês veem aqui pelos meus vídeos, eu faço isso há anos, gente, eu amo me mostrar, eu amo mostrar o que que eu tô fazendo, é, a roupa que eu tô usando, a cor de cabelo, se eu pintar o cabelo, eu tô falando pra vocês, vocês sabem, vocês veem aí, vocês veem meus dramas, vocês conhecem o meu passado, que eu mostro aqui pra vocês, então, só que aquilo tava sendo uma obrigação, sabe, e uma obsessão de obrigação, eu tinha que ficar mostrando a vocês, então, isso me fez muito mal, quando eu senti que isso tava fazendo mal a mim, que eu tinha que ficar postando, 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 e, às vezes, eu não tinha nada pra fazer, tinha, tinha que fazer, por exemplo, arrumar o meu armário, o meu armário de, meu guarda-roupa, eu tinha mais de mil peças de roupa, e eu não estou mentindo, porque eu tenho que comprovar, gente, sério, eu tive uma loja de roupa, e eu deixava tudo ali em cima, ainda tem coisa ali em cima, ainda tem coisa ainda, só que não é roupa, e eu tive que, eu tô fazendo assim, porque tá muito calor aqui no Rio, e tá tudo tampado aqui, se eu ligar o ventilador, o ventilador faz barulho, vai atrapalhar vocês me ouvirem, e eu tive que, eu parei, assim, pra frente do meu armário, eu falei, não, isso tem que sair da minha vida, isso, e vocês sabem que eu adotei o modo minimalismo, e eu não acho que é modinha, eu não acho que isso é uma modinha, sabe, eu acho que isso é essencial, a gente realmente precisa ter aquilo que a gente precisa, não algo fútil, não algo que vai, que vai, é, ah, eu, eu, igual eu, eu tinha três peças de roupas iguais, só que cores diferentes, pra que isso? Pra que isso? Se lá fora tem um monte de gente que tá precisando? Então, eu abri o meu armário, fiz uma limpeza total, acho que vai, acho que o vídeo, eu não sei se eu mostrei no vídeo, gente, eu não sei, mas, gente, eu tirei, vamos dizer que 90% do meu armário, e coloquei pra doação, e não foi um destrave, destrave é quando a gente, sabe, é, tira tudo aquilo que a gente, que a gente caracteriza como desnecessário pra viver, não foi um destrave, é, impulso, por impulso, sabe, não foi isso, foi porque realmente eu tava precisando disso, agora na minha mente tá assim, se eu tiver, é, uma peça de roupa ali, e eu ver que ela tá ali por mais de dois meses sem usar fora, por exemplo, nós estamos na época, é, de calor, ainda, aqui no Rio de Janeiro, né, embora esteja chuva escando lá fora, mas tá um calor insuportável, vocês não tem noção, é, e aí, se eu ver que não é peças de, é, por exemplo, ah, o frio, o frio ainda não chegou, mas vai chegar, então eu preciso de ter pelo menos duas peças de frio ali, de frio ali, então se eu ver que não é da, é, que não é dessas, embora não seja dessa estação, mas que for dessa estação de calor, e eu não ter usado por dois meses, eu vou doar, entendeu, eu vou doar, vou passar pra frente, pra outras pessoas que precisam, entendeu, então, eu fiz isso com calçados, roupas, enfim, muitas coisas aqui, maquiagem também, então, eu precisava, eu precisava desse tempo pra mim, pra mim, me reorganizar, fora que isso era aquilo que eu mostrava pra vocês, o que eu tava vivendo era aquilo que eu tava mostrando pra vocês, só que, é, não é só isso, eu precisava, é, desse tempo pra mim, por quê? No WhatsApp, eu tenho minha mãe, eu tenho uma mãe narcisista, se você não sabe o que é uma mãe narcisista, procura aí no YouTube, eu tenho um ex-marido narcisista, então, eu realmente, eu realmente, é, precisava ficar fora das redes sociais, porque eu não estava aguentando as mensagens que eu tava recebendo, eu não tava suportando as coisas que eu tava ouvindo, é, tanto dela, quanto dele, enfim, ele até que, graças a Deus, me desbloquei, me bloqueou, então, assim, eu já tinha bloqueado ele, ele foi, me bloqueou, né, e, tá bem melhor assim agora, e, quanto às redes sociais, também, eu tive que tirar, porque eu não estava mais aguentando ficar só ouvindo sobre o vírus, porque eu sei que todo mundo tá passando por isso, eu sei que isso é desesperador, mas pra uma pessoa que tem ansiedade como eu, isso é a pior coisa do mundo, é você ficar olhando essas coisas que as pessoas postam, e as pessoas mandam, e te enviam, não querem saber se você quer ou não, as pessoas vão enviar o vídeo pra você, vai enviar um monte de coisa, sabe, e eu já não tenho televisão aqui, porque eu já vendia minha televisão há muito tempo, e eu pensei assim, poxa, eu preciso, eu preciso desse tempo pra mim, se eu não fizer isso agora, eu vou surtar, eu vou surtar, e eu já tava quase surtando, gente, e foi necessário que eu fizesse isso, dar um tempo da rede social, porque eu comecei a olhar pras coisas que eu tava precisando mudar, as coisas como mãe que eu tava precisando mudar com meu filho, que eu não tava dando a atenção necessária que meu filho precisa, o meu filho só tem 10 anos, vai fazer 11 anos, entendeu, e vocês sabem como mãe solteira, não é fácil cuidar de um filho sozinha, não é fácil, gente, não é fácil, não pense que é brincadeira, que é tudo uma maravilha, ah, postando foto de filho, ah, comprei lanchinho, não, gente, não é fácil, não é fácil, tem os seus percursos, isso que a gente não mostra, a gente não vai mostrando no Instagram, entendeu, então assim, o Instagram é uma capa de um álbum de fotos que você só quer ver as fotos bonitas, sabe, quando a gente tá tirando várias fotos, a gente tem que tirar mil fotos pra escolher 10, ou então de 10 fotos, a gente não escolhe nenhuma, então, o Instagram é assim, então eu precisei desse tempo pra mim, eu precisei me reavaliar como pessoa, como mãe, como mulher, como brasileira, que eu sou cidadã, e ver realmente que eu tinha que dar essa parada, sabe, e foi necessário, até que esse vírus colaborou pra isso, e eu quero dizer pra vocês que se, eu sei que é um pouco clichê, mas se algo te abona, se algo te desagrada, bloqueia, não é errado bloquear, quando você vê que tá demais, quando você vê que pode fugir do seu controle, você pode bloquear, porque não é fácil, gente, não é fácil mesmo, e agora que eu fiz isso, eu tô muito melhor, nossa, eu tô muito melhor, vocês não têm noção, aí hoje eu saí, né, eu fui fazer compra, eu gravei até pra vocês, e aí fui fazer as unhas, fui no salão fazer uma escova, que já está, olha, que é derretendo, porque eu estava um calor aqui, e fui na depilação, enfim, fui tirar o meu buço, fui tirar os cabelos, então assim, eu tô bem melhor agora, eu tô me sentindo mais segura, é, pro que pode vir, né, porque a gente não sabe, eles estão falando que as coisas vão piorar lá fora, mas é, eu precisava desse tempo pra mim, sabe, pra me reorganizar, reorganizar minha vida aqui, reorganizar o meu coração também, que ainda tem muita coisa ainda pra vocês verem aqui, né, e eu preciso estar inteira aqui pra vocês, eu preciso estar inteira pra mim primeiro, né, e depois pra vocês, porque vocês têm que ver uma coisa boa aqui, vocês não têm que ver uma pessoa fraca, caída, debilitada, porque disso, já estamos cheios já, entendeu, então, eu precisava desse tempo, é, de ficar fora do Facebook, Instagram, Whatsapp, porque eu precisava muito, muito mesmo, de tempo pra mim, se você tá passando por isso também, é, não sinta-se vergonhado, dê esse tempo pra você também, desistala, eu só avisei pra duas meninas que me seguem, e desculpa as outras que eu não consegui avisar, mas eu só, eu precisava, foi muito rápido, eu só coloquei lá um aviso, até aqui nos ajudou o Senhor, e preciso de ficar fora do Instagram, das mídias sociais, então, foi dado o recado, e quem me segue sabe lá, né, e se você não me segue também, vou deixar o link aqui embaixo, o meu perfil está privado, tá, mas, é, eu vendo a pessoa, eu aceito, né, ainda mais falar que é meu seguidor, mas é isso, gente, foi por isso que eu sumi, porque se eu desse esse tempo pra mim, eu ia surtar de verdade, entendeu, então, eu espero que vocês tenham compreendido o meu sumiço, né, eu sumiço, não daqui, né, daqui eu não sumi, né, porque eu já tinha vídeos gravados e fiquei postando aqui, mas, das outras redes sociais, né, então, eu espero que vocês me perdoem por isso, né, e se eu não perdoar também, eu não posso fazer nada, né, e é isso, amigos, eu espero que vocês gostem dos conteúdos que vão estar por vir aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo de moda, que eu não sei se vocês sabem, eu já estudei moda, então, assim, não concluí, não concluí mais aquilo que eu aprendi, ainda está aqui na minha cabecinha, e eu pretendo trazer aqui pro canal pra vocês virem também e que a gente se conecte mais, né, então, pra gente se conectar, vocês já me seguem aqui no YouTube também, tá bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e, ó, beijo, migs, e, olha, não se preocupa, não se preocupem com o dia de amanhã, tá, porque o dia de amanhã, assim virá, se Deus permitir, está tudo preparado, está tudo na mão dele, vamos acalmar o nosso coração, tá bom, ó, beijo, migs, até o próximo vídeo, eu não sei o dia que eu vou voltar pro Instagram, tá, não sei, não vou dar uma data aqui, mas em breve, ó, beijo, migs, até o próximo vídeo.